Música Olá, começa agora o Radar Olímpico de hoje, trazendo informações, entrevistas e um resumo das principais notícias dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. No programa de hoje falaremos sobre o vôlei e a participação brasileira em Londres 2012. Quem está conosco é o técnico do Novo Hamburgo Comusa, Lorenzo Laporta. Como vai, Lorenzo? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade cedida do programa. Tá certo. Quem está conosco também é o meu colega de Radar Esportivo, Nicolas Lira. Como é que vai, Nicolas? Tudo bem, Guilherme Porto. É um prazer estar aqui contigo e com o Lorenzo nesse Radar Olímpico de hoje. Tá certo. Então, para começar nosso papo, vamos falar um pouquinho da participação no vôlei de quadra masculino. O Brasil acabou perdendo a final para a Rússia, no tie-break 3x2, mas teve uma participação muito boa nos Jogos Olímpicos de Londres. Como tu analisa a participação masculina, Lorenzo? Acredito que com muitas turbulências, né? E a gente sempre espera bastante ter essa equipe multicampeã. 11 anos vencendo todos os títulos aí pela frente, então a gente esperava sempre mais. Mas não só por esses 11 anos vencendo, e sim porque eles deixaram escapar, eu acho, essa vitória dessa vez aí. Pois é, ganhou de 2x7x0, né? 2x7x0. Você acredita que foi totalmente mérito russo ou teve falha brasileira também? Olha, a gente não sabe, né? A gente analisa de fora aqui. Lá a gente não sabe, mas eles perderam acho que 3 chances de virar ali, de acabar no finalzinho do jogo. E num momento que eles estavam muito bem, sacando muito bem, fazendo o jogo, cadenciando o jogo para terminar e deixaram escapar, acho que passou entre os dedos essa vitória nesse terceiro set. Falando especificamente sobre essa final, Lorenzo, queria que tu analisasse e até explicasse um pouco para quem está assistindo sobre a mudança tática que o treinador russo fez, o Vladimir Alenco, quando o Brasil vencia por 2x0, tinha vencido os dois primeiros sets por 25x19, 25x20. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a mudança de posição do jogador Muzerski, ele deslocou o meio de rede para a posição de oposto, até trocou o Mikhailov. Então eu queria que tu explicasse como que funciona taticamente e como que foi a postura do Brasil para acabar perdendo esse jogo, né? E teve essa dificuldade, não conseguiu encontrar mais o jogador nessa marcação, então eu queria que tu explicasse um pouco como que funcionou essa mudança. O técnico russo foi muito feliz nessa mudança que ele fez. Por quê? Ele tinha um jogador que era o Mikhailov, né? Que tinha 4 pontos na partida, se não me engano. E na Liga Russa ele faz essa função de saída também. Ele faz uma função tática assim, ó. Quando ele está na rede, nas 3 posições da rede, ele atua pelo centro, pelo meio. Quando ele vai para o fundo, nós estamos acostumados ao central sacar, quando perdeu o Rally, sair e entrar o Líbero. O que aconteceu nesse momento? Ele pegou, ele trocou o Líbero para o outro jogador e deixou o Mikhailov na saída, fazendo com que ele jogasse pela saída também. Então, mais um atacante de 2 metros e 18. Mas aí a pergunta fica, ele tirou o outro Mikhailov, né? Que estava na saída, que estava o maior pontuador. Pegou e colocou na entrada. Ele podia ter perdido na questão da recepção. Porque o oposto não é acostumado a fazer essa função de recepção do saque, né? Então, acho que foi uma cartada dele. Foi muito feliz pelo resultado, né? Porque aí o Brasil passou a se preocupar não só com um atacante. Toda a armação defensiva estava posta para esse Mikhailov quando ele estava na saída. Quando ele fez com que ele fosse para a entrada e colocou esse novo jogador para a saída, fez com que ele abrisse o jogo. Tendo mais uma preocupação do nosso bloqueio e defesa. E aí o nosso bloqueio, por exemplo, na saída, que é com o Murilo e também o Dante. No Murilo é um pouco mais baixo que o Dante, né? Então, um cara chegando a 2,18 altura, mais um salto, vai muito alto. E na ponta com o Mikhailov, ele pegando o Bruninho também, que é outro mais baixo. Então, desestabilizou um pouquinho. E aí eles começaram a avançar, sacaram o melhor também e pegaram confiança no jogo, né? E aí pegando confiança, o Brasil não apareceu mais, né? Foi uma pena até. A confiança se explica nos 31 pontos marcados pelo... eu perdi a pronúncia do nome dele, né? O Muzerski. Muzerski, exatamente. 31 pontos, ele quebrou um recorde de final olímpica, né? Então tu veja direto como é que foi essa quebra da defesa brasileira, né? O bloqueio ficou sem saber o que fazer, né? É, e até então ele tinha 4 pontos. Quando ele mudou de posição, ele fez esses 27 pontos aí e já foi mais que o nosso maior pontuador, que se não me engano era o Wallace nesse momento, né? E falando um pouco sobre essa questão até do que o Porto citou da confiança, né? Esse trabalho psicológico, né? O Brasil venceu dois sets com muita facilidade. O treinador russo chegou a dizer que o Brasil estava muito confiante nessa vitória. Então como trabalhar isso, essa postura, porque a gente sabe que o terceiro set é fundamental, né? Dentro do jogo, ainda mais vencendo por 2x0. Eu queria que tu falasse um pouco desse lado psicológico dentro de quadra. Assim, ô, Nicolas, é muito pré-jogo, né? Muita análise de vídeos, análise estatística dos adversários, saber alguns detalhes deles. E também eles já estavam preparados para isso, para um jogo difícil. Porém, mudou tudo. O técnico fez essa mudança que desestruturou a gente, né? E aí, como que a gente vai lidar com isso, né? A gente não sabe, a gente não está lá, mas o psicológico afeta como afeta todo mundo. Tem que ser trabalhado também. Mas o Bernardinho, ele sempre cita, né? Que ele trabalha sempre mais que 100% para chegar na hora, eles estarem mais aptos e passarem por menos essas turbulências psicológicas, no caso, né? Essas oscilações podem acabar com o jogo, a gente viu muito claro isso. Eu queria sair um pouquinho desse jogo do Brasil e falar um pouquinho sobre a renovação. Citou já o Wallace aí, que entrou muito bem, entrou no lugar do Leandro Vissoto, que acabou se lesionando, que foi um jogador que não estava em Pequim, né? Ele era um jogador muito novo ainda. E é um jogador que se lesionou, um jogador muito importante no Brasil. Mas o Wallace veio e ocupou muito bem a posição dele. O Wallace é um jogador muito novo também. Só para trazer algumas informações sobre o Wallace, né? O oposto do Cruzeiro, ele tem 25 anos e foi fundamental nessa campanha do título inédito, né? Do Cruzeiro na Superliga, né? Então, um jogador que deve estar, inclusive, no Rio de Janeiro em 2016. Exatamente. Aí que vai a minha pergunta. O Bernardinho já foi confirmado para o Rio de Janeiro em 2016, como vai ter a manutenção dele como treinador e não tem como tirar ele, né? Ele é um treinador multicampeão, três Olimpíadas na frente da seleção, chegou a três finais. Então, o que tu acha? Como é que pode ser essa renovação do Brasil em figuras como o Wallace, Leandro Vissoto? Tem vários jogadores surgindo aí também. É, eu acho que ela tem que ser feita e já tinha que ser feita, na verdade. Eu, meu ponto de vista. Agora com a saída do Giba, Ricardinho, Serginho, talvez o Dante, não sei até onde que ele vai com a seleção, né? Mas já estão surgindo, a categoria de base e também a seleção de novos está sendo cada dia renovada para isso, né? Então, por exemplo, o Wallace é o nome, Fissoto, até o próprio Wallace, que é o outro Wallace que jogava no SESI São Paulo, também é outro nome. Murilo Radic, um levantador, que está na seleção de novos junto com o Rafael, outro levantador. É uma posição muito importante. Muito importante. O próprio Lucarelli, Lucarelli joga no Vivo Minas, ele tem 20 anos e já foi junto para as Olimpíadas, só que não fardou. Mas foi, ajudou nos treinamentos. Essa é outra pessoa que, essa posição acho que vai ser a mais carente nossa daqui para frente, saindo o Giba, talvez o Dante, que são dois nomes aí, tem um peso, uma experiência, né? Uma outra posição, tem um ícone que está saindo da seleção agora, é o Serginho, posição de Libra. Serginho. Quem talvez possa ser o novo nome? Mário Júnior, eu acredito. Mário Júnior vai ser um cara que já vai assumir essa posição. Nos treinamentos em Saquarema, no centro de treinamento do vôlei, eles já chamaram ele para treinar junto, então é um nome que eu acho que vai ser a sucessão do Serginho. Falando um pouquinho nessa caminhada rumo às Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, queria que tu falasse um pouco sobre o Murilo Endres, que é um jogador muito importante, ele é fundamental nessa campanha, nesse desempenho do Brasil. foi eleito, inclusive, o melhor jogador dessas Olimpíadas, conquistou Superliga, Liga Mundial, então ele é um jogador muito importante, queria que tu falasse um pouco desse jogador. É, o Murilo, no meu ponto de vista, ele é o melhor, ele foi eleito o melhor, e ele agora é o novo Giba, para mim. Ele vai ser o cara que vai ser o líder dentro e fora da quadra, junto com o Bruninho, até, por sinal, que é outro que tem uma personalidade muito boa. Ele é o cara que recepciona muito, que é muito importante hoje no vôlei, com o saque, mudando o saque para, não mais só o intuito de começar o jogo e sim de fazer o ponto. O Murilo é um cara que recepciona muito bem, que faz uma base boa na linha de passe, então esse aí é o possível novo Giba, né? Então, acho que esse cara vai ser o capitão hoje, e o novo capitão vai ser ele, eu acho. Quem faz muito bem recepção na seleção feminina é a Jaqueline, que é até esposa do Murilo, mas antes de a gente falar, então, da seleção feminina de vôlei, vamos curtir aí a reportagem feita pela equipe da TV Campos. A Associação Vôleibol Futuro, a AVF, foi criada em 2008 em Santa Maria, com o objetivo de trabalhar o vôleibol feminino. A ideia surgiu com a intenção de recolocar a cidade no cenário do vôleibol estadual. Nós desenvolvemos três projetos. O projeto da equipe Mirim Feminina, são meninas até 13 anos de idade. O projeto da equipe Infantil Feminina, meninas de até 15 anos de idade. E o projeto da equipe adulta, que é de 16 anos para cima. A AVF participa de todas as competições organizadas pela Federação Gaúcha de Vôleibol. No segundo semestre desse ano, a associação estará no Campeonato Estadual Mirim, no Campeonato Estadual Infantil, além de representar a cidade no Campeonato Estadual Adulto. Vitória faz parte da equipe infantil da AVF e pratica o esporte desde os 9 anos de idade. Apesar da baixa estatura, não nega o sonho de se tornar uma jogadora profissional. Olha, nunca pensei em evoluir, até pelo meu tamanho. Mas é um sonho que, se Deus quiser, posso conquistar um dia. Em quem tu te inspira hoje, na seleção ou fora da seleção brasileira? Eu me inspiro muito na Fabíola. Pelo fato de ela ser levantadora também e eu ser levantadora, então é um fator importante. O voleibol brasileiro é há décadas reconhecido nacional e internacionalmente. As seleções masculina e feminina já se sagraram campeãs das principais competições de voleibol mundial, incluindo os Jogos Olímpicos. Cada vez mais ele vai crescer na sua organização. Embora hoje a gente é referência para o mundo inteiro, seleções do mundo vêm treinar no centro de Saquarema e saber o que o Brasil faz para ter um voleibol tão bem desenvolvido, não só na equipe adulta, mas nas categorias de base. Neste ano, a Confederação Brasileira está promovendo em todos os estados do Brasil cursos que capacitam os principais profissionais para trabalhar a metodologia do vôlei da mesma forma como é trabalhado na seleção brasileira. Mas falando em metodologia de treinamento, quais são os principais fundamentos do vôlei? Com a ajuda de Jean-Pierre de Vitória, vamos mostrar um pouco mais da essência do esporte. Nesse momento, a nossa atleta Vitória, da equipe mirim e também da equipe infantil, está realizando o toque de bola. Mais utilizado por quem no jogo de vôlei? Pelos levantadores. Então, é um exercício, é um fundamento, que é primordial, porque do toque de bola vai depender todo o procedimento de ataque de uma equipe. A Vitória está executando a manchete, que é o fundamento que pode ser utilizado tanto para recepcionar o saque, como também para efetivar uma defesa, vindo de um ataque da equipe adversária. Essa manchete foi uma característica maior dos japoneses, que utilizavam desde pequeno, eles se caracterizaram por ter uma boa defesa. Então, a gente utiliza mais a manchete. Quando sacam a outra equipe, a gente faz a recepção. E quando a outra equipe ataca, a nossa equipe defende. Então, a Vitória agora está executando o saque, que é o fundamento que inicia o jogo de vôleibol. Normalmente, antigamente, se utilizava o saque mais do chão, que é como ela está fazendo agora. Ou seja, a atleta não salta para efetuar o saque. É uma batida brusca na bola. E agora, a partir da gola, vai começar a executar o saque com o salto, que é o que mais está sendo utilizado agora, que chama-se o saque com flutuação. Então, o atleta salta e efetua o saque, como se fosse uma cortada. A cortada, também chamada como ataque, que é praticamente o gol do futebol, é a cesta do basquete. Então, é o fundamento onde acontece a sublimação da torcida e também do atacante. Então, é realizado através de uma passada, de um salto e da batida na bola. A gente fez antes, vocês viram, o ataque da rede. E agora, é uma inovação, nos últimos anos do voleibol, que é o ataque dos três. Ou seja, o atleta se projeta do fundo da zona de defesa e projeta seu corpo, pega a bola no ar e acaba caindo, amortecendo a queda dentro da zona de ataque. Então, esse é o ataque dos três metros. Então, agora, ela está executando o bloqueio, cujo objetivo é fazer com que a bola não passe a nossa quadra. Então, é diminuir a potência do ataque. Normalmente, é executado o bloqueio simples, com um executante, bloqueio duplo, com dois executantes. E a grande evolução do bloqueio hoje, no alto nível, é o bloqueio triplo. Os três jogadores da rede se unem e bloqueiam. Então, esse aqui é o bloqueio simples, uma executando, com a passada parada. Bola veio, deu a passada e bloqueou a bola. Apesar dos resultados pouco favoráveis no primeiro semestre, as equipes masculina e feminina buscam, esse ano, em Londres, mais uma boa participação nas Olimpíadas. As mulheres tentam defender o título, enquanto os homens querem novamente a medalha dourada. que escapam na final da última edição dos Jogos. Em se tratando do Brasil, eu tenho certeza que, tanto a masculina quanto a feminina, vão chegar e vão surpreender em relação aos resultados que a gente está vendo na Liga Mundial, que não estão sendo bons. Uma equipe que está aparecendo muito agora é a Polônia, tanto o masculino quanto o feminino. E os Estados Unidos vem mostrando que está muito bem em relação ao feminino. Mas eu ainda confio e tenho certeza que a gente sempre chega na hora do vamos ver, tanto o Bernardinho quanto o Zé Roberto Guimarães, eles tiram o coelho da cartola e fazem com que o Brasil se apresente bem nas Olimpíadas. Essa, então, foi a reportagem do vôleibol produzida pelo Gabriel Eduardo Bortolini. Voltamos, então, na reportagem, vamos falar um pouco de vôleibol feminino. As meninas do Brasil voltaram com o ouro, né? Depois de começar um pouco de forma negativa a competição, quase não se classificaram, dependeram de outros resultados. Como é que tu viu essas Olimpíadas para o vôlei feminino, Lourenço? Bem como tu citaste, né? Elas iam ficar fora, esperaram o resultado, receberam uma nova oportunidade, reviveram na competição, né? E aí foram até as finais e buscaram aí uma medalha de ouro. Chegou um momento que nós já não estávamos tão acreditados nisso, né? E aí eu comentei com o Nicolas antes que nós temos um atleta da minha equipe, lá do Novo Hamburgo Comusa, que ele é da Seleção Brasileira Infanto-Juvenil, Cadeira de Base. O Zé Roberto fez um trabalho que ele até fez uma publicação na internet agradecendo ao técnico, chamando esses rapazes que têm estatura da Hooker, que é o posto dos Estados Unidos, têm estatura até da própria final, as jogadoras das próprias finais têm uma semelhança, fazendo com que eles jogassem contra elas, aproximando um pouco da realidade, né? Então não foi nada por acaso, né? É estudo, é estatística, é psicológico. Então ele fez toda uma preparação visando essas possíveis adversárias que eles iriam enfrentar, né? Então eu acho que nada por acaso. Ele começou meio devagar, mas a partir do momento que elas entraram na competição mesmo, não deu mais para segurar e está aí a prova, né? A gente viu muito no Feminino a força do psicológico. Depois que se classificaram e o jogo contra a Rússia mostrou muito claro isso, né? Que foi um passeio brasileiro, na verdade. Contra uma equipe muito forte, né? Nesse jogo, a Rússia chegou a ter seis match points, né? Seis chances para fechar o jogo, o que acabou não acontecendo. A Sheila jogou muito bem nesse jogo. Queria que tu falasse um pouco dessa jogadora da Sheila, da importância dela nesse grupo e de como ela foi decisiva nessa partida contra a Rússia. A Sheila, o meu ponto de vista é o Wallace, do masculino. A Sheila, ela tem uma capacidade ofensiva muito grande. Ela está virando muitas bolas. Eu não sei precisar agora quantos porcentos, né? Quantos porcentos ela vira, roda a bola, mas ela é uma que desafoga o time. A Thaisa não está virando, a Jaqueline não está virando, Sheila, ela vai lá e vira. Então ela está de muita importância hoje no voleibol feminino. E eu acho que até nós falamos sobre a renovação, né? O Zé Roberto ainda tem um time muito bom pela frente, né? Vai sair, eu acho que só a Paula, talvez a Paula que saia desse grupo. Na verdade, esse grupo já foi um pouco da renovação do voleibol feminino, né? Que tinha figuras como a Fofão, por exemplo, figuras enigmáticas e estavam difíceis de arranjar novos levantadores, por exemplo, para o Brasil. Esse grupo já demonstrou que tem talvez um elenco de qualidade vindo por aí. E foi uma geração, né? Porto que ficou bastante marcada por aquela derrota em Atenas, né? Em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, a seleção feminina chegou a ter 24 a 19 para conseguir a vaga na final olímpica, o que acabou não acontecendo, né? Inclusive, depois, chegou a perder também a medalha de bronze. Então, essa retomada do vôlei feminino passou por Pequim, por essa geração que conquistou a medalha de ouro e se consolidou como bicampeã olímpica agora em Londres. Agora, buscar o tricampeonato no Rio de Janeiro, né? Seguir essa maldição do tricampeonato olímpico que poucos conseguem quebrar só na natação. Alguns atletas conseguiram quebrar essa marca. Bom, então, para finalizar nosso papo, Lourenço, eu queria agradecer a tua participação aqui no Radar Olímpico de hoje falando sobre o vôleibol e o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e sucesso para o Brasil nessa empreitada. Tá certo. Queria agradecer também ao meu colega Nicolas Lira. Obrigado pela participação no Prêmio de hoje. Obrigado, Porto. Agradecer a presença do Lourenço. Prazer. Tá certo. Isso aí. O Radar Olímpico de hoje fica por aqui. Não deixe de curtir no nosso site outras informações, notícias e entrevistas sobre os Jogos Olímpicos de Londres 2012. Você também pode curtir o nosso canal no YouTube onde você pode ver outros vídeos do Radar Olímpico. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri